Existem alguns nomes e sobrenomes no Brasil que são bem figurinha carimbada. João, Maria, José, Pereira, Silva, Souza. Mas o João Souza, que o Conexão veio conversar hoje, não é figurinha carimbada não. Ele é bem único e eu tenho certeza que já fez parte da tua vida, assim como já fez a minha. Quer ver? Turma da Mônica Eymbe! Do meu lado está o João de Souza, que vem da família Souza mais importante do Brasil. E é ele quem faz a animação dessa turminha toda aqui, que eu sempre fui fã desde pequena. João, obrigada por receber a gente. Obrigado a você. João, me conta como que começou a tua carreira na fundação. Eu fui para o estúdio e comecei a fazer toda a parte sonora dos desenhos animados, fazendo os barulhinhos e tudo mais. E também comecei a fazer as vozes, sou a sobrinha do Maurício. Que é quem desenha. Sim, hoje em dia a gente não tem mais tanto tempo para desenhar. Bom, ele é o criador, então. Ele é o criador. Naquele tempo, sim, começou com ele e meu pai, onde a empresa devia ter seis, dez funcionários. E eles mesmos desenhavam, meu pai escrevia as historinhas junto com meu tio. O João mora em Los Angeles, na Califórnia, de onde trabalha para o Instituto Maurício de Souza, que fica em São Paulo. Eu faço toda a parte sonora dos desenhos animados, todas as chamadas da Turma da Mônica, que então meu pai fazia. Eu faço. E às vezes, sim, meu irmão fala, olha, eu estou com uma letra, a gente precisa fazer uma música de Natal, de alguma coisa. Ele me manda uma ideia, eu pego o violão, eu falo, o que você acha? Ah, fica calma, amiga. Eu acho que sei o que fazer. Eu vou ali pegar uns produtos que vão ajudar. Turma da Mônica na telona. É diversão garantida para toda a família. Ver o João dar vida aos desenhos é muito divertido. E de perto eu conheci todas as etapas de criação. Olha só como esse desenho da Magali chegou. Faz isso, faz aquilo. Você tem uma caixinha de areia, por que não usou? Acabei de criar para você, criatura. E quando a gente está apertado, até uma bufada serve. A Ju, muito legal o teu trabalho. Obrigada por receber a gente. Obrigado a você. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa viagem à nossa infância. Turma da Mônica em programa Conexão. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.